Hoje você vai ver como instalar e usar jogos de smartphones ou tablets com sistema operacional Android em um computador Apple. O primeiro passo é instalar o programa BlueStacks for Mac, porque é ele que permite executar os jogos no seu computador. Para isso, entre no site www.bluestacks.com e faça o download. Depois, clique com o mouse sobre ele. Uma nova tela vai surgir e aí é só clicar duas vezes no ícone. Se aparecer um aviso perguntando se tem certeza que deseja abrir, é só confirmar. Quando aparecer a tela dando boas-vindas, clique em Continuar e depois Instalar. Aí é preciso digitar seu nome de usuário e a senha que você usa para acessar os serviços do Google. Em seguida, selecione Instalar Auxiliar. Agora é só esperar um pouco. O programa vai inicializar e você pode escolher um dos jogos pré-instalados que vão aparecer na tela ou clicar na lupa para pesquisar outras opções. Selecione qualquer um deles e vai aparecer o pedido para configurar sua conta na loja do Google. Escolha Continuar, depois Existente e preencha os dados que você usa para acessar a loja no smartphone. Clique na seta do lado direito e dê OK. Uma nova tela sobre os serviços será mostrada. Aí é só clicar nessa seta aqui. Você vai precisar fazer mais uma autenticação para ativar a sincronização de aplicação. Digite seu e-mail do Google, aperte o mouse sobre Seguinte e coloque sua senha. Depois selecione Iniciar Sessão. Você voltará para a tela inicial. Vai em qualquer jogo, depois em Instalar e aceite os termos de uso. Quando terminar o download, escolha a opção Abrir e comece a jogar colocando os dados da sua conta. Faça a mesma coisa com todos os outros jogos que deseja usar. Fique de olho porque aqueles jogos que não são gratuitos no celular também precisam ser pagos para instalar no computador. Agora que você já sabe como usar o programa, terá muitas opções para aproveitar ainda mais seu computador.